Oi gente, tudo bem? Então vamos a umas comprinhas que eu fiz agora em junho. Vocês vão perceber o quão pesado eu estou atuando, como é que eu posso dizer, em prol dos meus cabelos. Vocês vão ver. Eu comprei mais produtinhos de cabelo, não comprei muita coisa, mas é que eu estou numa luta para ter o cabelo lindo. Porque loira, só Jesus na causa, né? Então vamos começar. Agora, eu comprei da Avon esse lançamento que é o Renew Clinical Dermocosmético, corretor de linhas e rugas para a área dos olhos. Eu já tenho algumas linhas de expressão e aí eu comprei. Ele é numa bisnaguinha sem prata. Eu usei algumas vezes, mas vamos ver como ele se comporta. Apesar de eu não acreditar nesses produtinhos que dizem que elimina a linha de expressão e tal, eu acho que é uma coisa inevitável, mas acho que a gente pode amenizar. Comprei, porque estava na promoção, esse Perfect Cleanser, que é o gel de limpeza da Renew. E ele vem 150 gramas e estava de 25 por 12. Então eu comprei para testar, deu para perceber que ele é bem, um gelzinho assim, bem emoliente. E eu vou testar, nunca experimentei esse gelzinho da Renew de limpeza, vamos ver. Eu comprei pelo Ebay dois produtinhos que vieram da Thailand. Eu adoro comprar no Ebay, eu não pago nada caro aqui no Brasil nas coisas. Eu prefiro comprar no Ebay, esperar, ter paciência, 40, 50 dias para chegar. Mas eu prefiro. E eu comprei esse produtinho, eu ainda não lia a respeito, mas me interessou. Ó, a língua que vem atrás. Se você tem que ler alguma coisa aí, você me avisa. Enfim, é o Ponds. E aqui está dizendo que ele é Lemon Coat Cream Deep Cleanser. Que é um creme gelado de limão, é um cleanser, um limpador profundo, né? Vamos ver. É um creminho para limpeza profundo. Ele é assim, ó, bem consistente, tá vendo? Ele é piquititico, ó. Ó. Minha unha quebrada, eu mostrando para vocês que é da feira. Então, eu vou testar. Eu comprei também esse Olay Natural White, porque eu já tinha comprado o meu na última viagem. E ele já está na metade. E eu adorei esse creminho. Eu senti uma leve clareada na pele, sim. E aí eu fiquei com medo de acabar e encontrei um precinho bacana e pedi. Chegou em um mês mesmo, tá? Até postei esse final de semana, que eu comprei essa ampolinha aqui da Pantene, de 3 minutos. Porque eu vi lá no Carrefour que eles vendem a caixinha com... Ai, gente, está duro. Com 3 ampolas e com 1 ampolinha. Então, eu comprei para testar... Triste é bom. Ampola 3 minutos milagrosos. E eu quero fazer uma comparação para ver se ele é igual ao Alce. Você já experimentou? É igual ao Alce? Você já experimentou? Você gostou? Me fala aí, tá bom? Comprei uma coisa também que eu vi várias resenhas. Principalmente no blog Coisas de Diva. E da maquiadora... Tem um pelinho voando. Luciane Ferraz. Que é o Batom Líquido Mate, do Marcelo Beauty. De mate, ele não tem nada. Eu não sei porque que ele tem esse nome. Mas eu já comprei sabendo disso. E ele é um batom líquido. Gente, lindo demais. Estilo Mary Morin, sabe? E é muito pigmentado. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? É muito pigmentado. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Ele fica muito lindo. Só que ele, pelo que eu percebi já no primeiro uso, é que ele... Você tem que passar um... Um lápis de boca para fazer o contorno. Porque ele vaza, sabe? Ele espalha. Mas ele é lindo. Ele é coisa de diva, assim mesmo, sabe? E eu paguei R$18,00 lá na Ikizaki. Ele fica bem molhado na boca. Ó, eu estou passando aqui a mão no meu paninho da bancada, tá? E ó, ele manchou, tá? Agora eu vou ter que estrigar com água. Ó. Ó, tá aqui ainda, viu? Então ele é muito pigmentado e um vermelho absurdamente divo. Muito lindo mesmo. Ele tem um rosinha e um nude também, mas... Eu sou mais para o vermelhão, né? E agora as coisinhas... Ah, não. Ainda tem esse esfoliante. O meu esfoliante do Boticário acabou. E aí eu estava lá na Ikizaki e encontrei esse da Indra... É Indafarma. Eu já tenho um esfoliante para pés dele e ele é bem hidratante. E eu resolvi pegar esse de morango, ó. Dá para vocês verem que ele tem essas coisinhas, tá vendo? E ele é rosinha. E na hora que eu senti o cheiro disso... Ai, gente. Opa. Tem cheirinho de bala de morango, sabe? Ai, eu espero que esse cheiro fique no corpo. Eu comprei para testar. Ele tem meio quilo e eu paguei lá R$9,90, tá? Então vou testar. Depois eu conto. E agora vamos para as coisinhas de cabelo. Eu comprei no Ebay, e chegou no começo do mês, o Silicon Mix de bambu. E tipo, eu já experimentei ele duas vezes. Ai, tudo eu passo aqui? Eu amo esse cheiro, tá? E ele, essa máscara aqui, ó. Amarelinha. Ele é consist... Ele não é muito consistente, ó. Se eu ficar parado aqui, vai cair, tá? E ele é uma máscara nutritiva. Diz aqui. Eu acho ela hidratante e nutritiva. E meu cabelo gostou muito. É uma máscara maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Amém. Mas depois... Mas eu tô em fase de testes pra poder contar minuciosamente no blog. Até tô pensando em fazer um vídeo das minhas máscaras no momento. Comprei também essa máscara de reconstrução nutritiva de shiitake da Bio-Extratos. E essa máscara... O cheirinho dela é gostoso. Ela, assim, ó. Branquinha, tá vendo? É cremosa, mas não escorre. E essa... Eu só posso dizer que essa máscara é perfect. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Eu comprei em perfumaria, assim, Dubai. Eu paguei, acho que uns 17 reais nela. E ela tem de 250, 500 gramas e 1 quilo. E é muito boa. Muito boa. Comprei também... Vocês já devem... Eu não sei... É... Vocês já devem ter visto o meu vídeo de favoritos. E viu que entrou o shampoo e o condicionador da Kert, da linha de Arcan Óleo. E eu gostei tanto deles que eu resolvi comprar a máscara. E... Pra testar em conjunto, tá? Eu não vou virar porque, ó... Ela cai. Ela tem um cheiro... Ela é docinho, mas muito suave mesmo. E como eu amei essa linha da Kert, eu já comprei. Pra poder testar. Porque, ai, eu amo coisa de Argan, então... Ah! Comprei também, lá na minha cabeleireira, esse... Essa máscara da L'Oreal, da Force Vector. Aqui, ó... Que ela... É máscara fortificante anti-quebra. E ela... Tem um cheiro muito delicado. Nada marcante, ó. E ela é bem consistente. Porque cabelo loiro, principalmente, assim, quando acaba de sair da escloração, ele sai muito fragilizado. Inclusive, eu seco o meu cabelo assim. Eu lavo o cabelo, tal, de boa. Ai, quando eu vou secar o cabelo, eu seco 80% dele. 70%, 80%. Só passando o vapor do secador. Quando ele tá praticamente seco, ai eu venho com a escova modelando. Pra quê? Pra evitar de ficar o puxa, 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 puxa. Porque o cabelo já tá fragilizado. Se você fica com aquela calor e puxando, calor e puxando, mais fragilizado e mais sensível à quebra, ele vai ficar. Então, eu acredito... Eu não sei. Eu ainda não li direitinho. Mas eu acho que essa máscara deve ser reconstrutora. E por último, eu comprei a máscara da Schwarzkopf. Aprendi a falar o nome. Eu acho. Da linha Bonacour, que é a Repair Rescue. Rescue. Acho que é assim que fala. E que é uma máscara com queratina para reconstrução. Ela é mais ou menos consistente. Ela é queimosinha, tá? Ó. E essa máscara reconstrói mesmo. Reconstrói mesmo, tá? Eu usei ela hoje e eu posso dizer que é paixão a primeira usada. Mas como eu disse antes, tô me preparando pra fazer um vídeo de máscaras capilares. Me digam o que vocês acham da ideia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Espero que logo tenha novidades. Um beijo, gente. E tchau!